Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. Olha, nós estamos começando agora às 10h30 e a partir de hoje, todos os sábados, será sempre esse horário. Dá tempo de você dormir mais um pouquinho e não perder a TV Pet Show. E olha, não sai daí porque a gente preparou muita coisa legal pra vocês. Confere! Temos uma entrevista com a doutora Cristina Paiva sobre colapso de traqueia. O Marcel Girão nos conta seu novo projeto de conscientização à proteção animal. E a pedidos nós vamos reprisar a matéria que fizemos com o doutor Márcio Vasconcelos sobre oncologia. E ainda tem meu Pet é lindo! Tudo isso é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já! Apoio Cultural Pet Distribuidor Olha quem tá aqui comigo, gente. A Bete, que sempre traz dicas maravilhosas da Pet Distribuidor. Bete, qual é a dica de hoje? A dica de hoje, Catuxa, são os brinquedos da Pet Brinque. A gente sabe que é bem importante brincar e interagir com os pets. E nada melhor do que escolher brinquedos que tenham qualidade e promovam diversão para os nossos filhos de quatro patos. Nós temos tanto pelúcias maravilhosas como também esses mordedores. Bete, fala um pouquinho desses produtos aqui. Ah, eu falo sim. A Luopet tem petiscos que são biscoitos assados, com prebióticos integrais que promovem a saciedade e também a diversão deles. São 100% natural e nós temos tanto pra cão como pra gato. Acho importante isso, viu? Com certeza. Gente, lembrando que esses produtos você encontra na República Pet de Maracanau e aqui no Canveva. Gente, eu estou aqui com a doutora Cristina Paiva, que além de linda e muito simpática, é pós-graduada em clínica e cirurgia em cães e gatos e pós-graduanda em endocrinologia. Doutora, é muito estudo, né? É, a medicina evolui e a gente tem que evoluir com ela também. Então, acho que não tem pessoa melhor do que vir socorrer a gente aqui nessa hora. A gente está recebendo muita mensagem, doutora, falando de um termo que eu particularmente não conhecia, eu acho que muita gente não conhece, mas eu acho que está preocupando muito, doutora. Acho que você mesmo deve ter recebido muitas mensagens. Sim, bastante dúvida. Querendo saber o que é o colapso de traqueia, eu particularmente não sei, doutora, esperamos aqui que a senhora no socorro, o que é o colapso de traqueia? Pronto. O colapso de traqueia, ela é uma doença evolutiva, né? E ela evolui com o tempo, com o passar do tempo, ela tende a ficar mais presente e ela pode se agravar com o passar desse tempo. Ela pode alterar o comprometimento normal da traqueia, tá? Esse termo colapso de traqueia, ele se dá pelo colabamento da traqueia, que é o colapso ou colabamento da traqueia, impede a passagem de ar em determinado ponto da traqueia, gerando, assim, alguns sinais clínicos que eu vou explicar mais na frente. Doutora, e o que é que causa? Bom, é uma causa, é multifatorial, existem várias causas. Uma causa bem forte, né, que a gente tem aí na literatura, é genética, por isso a importância de você conhecer os pais desse filhote que você está adquirindo e saber a procedência do canil. Outra causa bem comum é a causa traumática, né? O que é isso? É o uso dos enforcadores, né, gera um determinado trauma, ou seja, aqueles trancos dos enforcadores que o proprietário ou o adestrador, algumas vezes, isso era utilizado mais antigamente, hoje não se usa tanto esses enforcadores. Então, com isso, pode gerar um trauma e ocasionar aquele ato, justamente. Com o passar do tempo, pode lesionar ali aquela cartilagem, né? Aí existem outras causas também, nutricional, outras causas que têm a deficiência neurológica, dentre outras causas que podem gerar aí esse comprometimento dessa traqueia, gerando aí o colapso de traqueia. Doutora, existem muitas doenças que eu costumo perguntar na medicina veterinária, que algumas raças têm mais probabilidade. O colapso de traqueia, existe isso ou não? É, o colapso de traqueia, ela é comum nas raças, nos cães de pequeno porte, raças de pequeno porte, tá? Dentre elas, a gente tem aí o Spitz alemão, os Yorkshire também é bem comum, Maltese também, a gente vê a presença também dessa patologia, tá bom, nessas raças. É vista mais em pequenos portes, porém, a gente pode ter também essa patologia em raças de médio e grande porte. Como eu falei, aquelas causas traumáticas, com o passar do tempo, pode gerar. E a gente vê mais o uso dessas coleiras justamente em cães de porte grande, médio grande. O Spitz, inclusive, a doutora tem, que a gente não tá, ele tá passeando aqui, tá? Cadê? Tá aqui, quietinho, participando da entrevista. Pronto, ele tava esperando a participação dele aqui, é o Lorde. Sim, esse é o meu Lordinho, tá? Eu trouxe ele. Então é uma raça que tem probabilidade de ter? A ter o colapso de traqueia, por isso é importante conhecer os pais, tá? Mas por que, doutora? Porque é pequenininho ou não tem? É, assim, na verdade, existe a questão do pequeno porte, por quê? O pequeno porte, ele tem uma traqueia mais sensível, né? E como eu te falei, é uma causa genética, pode passar de pai pra filho, mas é vista na literatura com frequência em cães de pequeno porte. Lembrando que pode ser comum também nos braxefálicos, por quê? Os braxefálicos, pelo prolongamento do palato e pelo estreitamento das narinas, pode gerar uma certa dificuldade também. Isso eu vou explicar mais à frente no diagnóstico... Braxefálico é o Pug, né? É, o Pug, o Bulldog, tá bom? E eu vou explicar mais na frente no diagnóstico diferencial. Doutora, e como é que eu posso me atentar, entende o meu cacho? Como é que eu posso ver algum sintoma que eu me atente pra levar ao médico? Pronto. O principal sintoma do colapso de traqueia é a tosse não produtiva. O que é essa tosse não produtiva? É aquela tosse seca. Doutora, e como se dá o diagnóstico? Bom, o diagnóstico, ele se dá através do histórico do paciente, juntamente com os sinais clínicos. E o principal exame que fecha o diagnóstico é a radiografia. Lembrando que existem outras patologias que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial dessa patologia. Nós temos aí as cardiopatias, que é comum a gente ver essas tosses, por isso que é importante fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Dentre outras patologias que podem aí gerar tosse. Doutora, e uma vez diagnosticado com colapso de traqueia, o tratamento, ele é complicado? É, vamos lá. A gente existe o tratamento terapêutico, que é o tratamento clínico. O tratamento clínico, ele se dá através do acompanhamento desse paciente, visando minimizar essas crises, essas tosses, e ter uma vida saudável. E existe também o tratamento cirúrgico. Só que o tratamento cirúrgico é para aqueles casos que não tem uma boa resposta terapêutica com os medicamentos, e tem um quadro já bem avançado. Porém, esse tratamento, existem algumas desvantagens. Uma dela é o alto custo e o pós-cirúrgico também. É bem complicado o pós-cirúrgico desse tipo de tratamento. Doutora, então acho que é muito importante enfatizar as pessoas sempre procurarem um profissional, não é verdade? Sim, é muito importante. Porque é uma doença que a gente nunca ouviu falar, então não adianta automedicar, né? Não, não adianta, né? A gente quer lembrar que nem sempre toda tosse pode ser o colapso de traqueia. Porém, se essas tosses persistirem, é bom você procurar sim o médico veterinário. Doutora, olha, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pela atenção. E olha, quando surge um tema assim mais complexo, a gente procura para você nos socorrer. E foi um prazer conhecer o Lorde. Tia Catuxa ainda vai tirar foto. Muitíssimo obrigada, doutora. Muito obrigada. Obrigada também a produção. Olha, gente, não saiam daí, porque no próximo bloco a gente tem uma entrevista com o Marcel Girão sobre um projeto de conscientização à proteção animal. Até já. Tchau. 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 Apoio Cultural Pet Distribuidor Gente, nós estamos aqui na República Pet com a Beth, que é consultora técnica da Pet Distribuidor. Já é nossa parceira e hoje ela veio nos contar um lançamento que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Tudo bem, Beth? Tudo ótimo, Catuxa. Fala pra gente dessa novidade. Falo sim. A Mega Azul acabou de lançar a linha do Louro José, que é a primeira linha pra pássaros 100% integral e 100% natural. Dá para calopsitas e periquitos e também pra papagaio e super palatável. Beth, eu queria aproveitar e pedir pra você falar do Gingo, que eu achei um produto muito legal. O Gingo é um petisco incrível, de qualidade. O único recheado realmente com peito de frango desidratado, 100% de couro bovino e os cães simplesmente amam o Gingo. Olha, gente, esses produtos vocês encontram na República Pet de Maracanãú e aqui do Cambeba. Gente, olha só quem tá de volta aqui na TV Pet Show. Marcel Girão, que tava fugindo da gente, não sei o que foi que aconteceu. Marcel, cadê você e ele não aparecia. Mas aí a gente já ficou sabendo de uma novidade e dessa vez você não escapou. Veio aqui contar pra gente. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Catê. Marcel, o que é esse projeto que você tá desenvolvendo? Conta pra gente. Pronto. Em parceria com a Prefeitura de Fortaleza, a gente tá desenvolvendo agora um projeto de educação, né, pelo gabinete do prefeito, que a gente já vai estar dando isso a palestras em várias escolas do estado, da prefeitura e universidades. Então, esse é um projeto que eu já havia desenvolvido ele nos últimos anos, né, mas como ano passado foi um ano de muitas atribulações, né, foi um ano de campanha eleitoral, então agora esse ano, como tudo já passou, a gente vai poder focar nesse projeto de educação e conscientização em parceria também com as ONGs aqui do estado do Ceará. Marcel, eu costumo dizer que eu não sei nem se eu tô falando certo, mas eu vejo pela primeira vez o poder público tão interessado e tão voltado pra essa causa. Como foi que surgiu a ideia desse projeto? Foi você juntamente com a Prefeitura? Isso. Graças a Deus, né, graças a Deus o poder público hoje tá tendo um olhar melhor, tá apoiando as pessoas, né, assim como eu, existem outros também que estão querendo ajudar e desenvolver esse projeto de proteção animal, porque esse apoio que o poder público tá dando nada mais é do que o reflexo do que a população tá mostrando que isso importa, né. Então, como a população tem se manifestado, né, tem mostrado nas redes sociais, pessoalmente, manifestações do poder público, ele percebe isso e tá dando todo apoio pra que isso aconteça. Esse projeto, ele surgiu, primeiro, porque eu sempre fui professor, né, trabalhei como professor em escolas, professor em universidade e dar aula pra mim, palastrar é algo muito prazeroso. Mas só curiosidade, professor de queima? Economia e matemática. Ah, e veio pra proteção animal? A proteção animal já era uma paixão que eu sempre tive, porque a minha irmã já era protetora, há uns 15 anos atrás, a minha irmã sempre que dava entrevistas, fazia tudo, hoje eu tô tomando o lugar dela, né. E depois disso, foi quando eu, já como professor, eu comecei a desenvolver esse trabalho de defesa dos animais, né, do ponto de vista político e ativista também, porque eu sempre já fui voluntário da abrigo são lado, há muito tempo, mas sempre ia pro abrigo, né, e fazia esse trabalho lá mais contido. Nos últimos anos foi que eu vim começar a desenvolver essa ação de uma forma mais ampla, pra poder conscientizar mais pessoas e graças a Deus o resultado tá sendo ótimo, porque são milhares e milhares de cearenses, de fortalezenses, que estão tendo como exemplo a forma de ajudar os animais, que estão aprendendo e se empolgando e criando vários grupos, né, tanto é que hoje a gente vê o número de ONGs de defesa dos animais crescendo muito no estado do Ceará. Graças a ações como essas, graças a programas como esse também, o TV Pet Show, que faz um papel fundamental de mídia, que a gente precisa muito dessa mídia aqui no Ceará, né. Por meio da comunicação que a gente vai poder encontrar outras pessoas que estão dispostas também a ajudar os animais que tenham essa pauta em comum pra gente se juntar e se fortificar cada vez mais. Mas aí, como é que vai funcionar? São escolas e universidades, são palestras que vão abordar a causa animal, como é que vai ser? Me explica aí. Exatamente, Catuxa. São palestras com temas de defesa animal, de proteção animal. Nessas palestras eu vou ensinar as pessoas que muitas delas não sabem ainda como proceder quando presencia um caso de maus-tratos dos animais. Ou quando vê que um vizinho está maltratando os animais, ou quando vê algum caso de maus-tratos nas ruas, ou quando vê um animal sendo puxado por uma carroça, que a gente sabe que já está sendo proibido isso aqui, né, a gente já está regulamentando essa lei. Então, existem inúmeros casos que ocorrem esse maus-tratos. Então, as pessoas não sabem como denunciar. Além disso, a gente conscientiza também quais são os direitos e deveres dos animais, né, que muitas pessoas também não sabem quais são as cinco liberdades que os animais têm, né, como é que a gente deve cuidar melhor. Às vezes, a pessoa nem sabe que não deixar água lá o dia todo para o animal aquilo ali é um maus-tratos. Às vezes, o tutor, ele nem sabe que não levar para passear aquilo ali é considerado um maus-tratos também, porque o animal precisa aliviar o estresse dele. Então, são várias condições, que não só físicas, mas também psicológicas também, que o animal precisa ter atendido para ele poder ter seu bem-estar garantido. Marcia, aí tu já tem previsão de quando vai começar? É você mesmo que vai dar as palestras? Exatamente. Eu mesmo sou o palestrante, né, e já estou começando agora com a primeira palestra na Universidade Federal do Ceará, né, em parceria com o projeto do Ande Mais UFC, que é um grupo de vários voluntários universitários, né, uma juventude que vem aí para poder realmente transformar por meio da atitude a nossa sociedade. Então, em parceria com eles, eu já estou iniciando esse projeto de palestras. Amanhã eu já vou estar lá, né, dando a primeira palestra e já tem outras escolas também marcadas e agendadas para poder palestrar. E agora, se eu sou dona de uma escola, se eu sou uma professora, como é que eu faço para ter essa palestra na minha escola, na minha universidade? Se você é diretor de uma escola, se você é professor, se também é aluno, de qualquer forma, você pode entrar em contato pelo telefone 9705-5278, que é o WhatsApp, exclusivo para o WhatsApp, esse número, 9705-5278. Aí é só entrar em contato comigo que a gente vai poder agendar o melhor horário e dia para a gente poder fazer a palestra naquela sua escola, na sua empresa ou na sua universidade. Tem limite de pessoas para assistir ou não? Não, ilimitado. O limite é o que a sala suportar, né? E o próprio aluno pode solicitar, no caso. Exatamente. O próprio aluno pode suportar, porque a gente entra em contato com o professor, com o coordenador daquele local, para poder ver qual é o melhor dia, de acordo com o calendário escolar, para a gente poder realizar aquelas ações. E a ideia, Catuxo, também, é a gente criar centros de núcleos de proteção animal em cada uma dessas escolas, para que eu não chegue lá simplesmente e só passe a informação, mas que essa informação, a partir dela, seja criada uma semente, para essa semente ela poder prosperar e lá a gente surgir novos protetores de animais. A ideia é criar multiplicadores. Ai, eu adorei. Espero que a gente quer cobrir qualquer dessas palestras, se você avisa para a gente que a gente vai. Se quiser ir amanhã para o UFC, já estão convidados. Além do WhatsApp, pode falar pelo Instagram, pode solicitar por outras redes sociais. Sim, sim. Pode entrar em contato também no Instagram, Marcel Girão, né? Marcel, sem o O, Marcel Girão. Ou pelo Facebook, Marcel Girão, Defesa Animal. Ô, Marcel, muitíssimo obrigado. Volte sempre e viu a TV Pet Show é sua casa. Não esqueça, não abandone a gente, não. Nós somos uma família. Com certeza. Gente, olha, no próximo bloco, a pedidos, nós vamos reprisar a matéria que fizemos com o doutor Márcio Vasconcelos sobre Oncologia. Até já! Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus-Pus.Pus-Pus-Pus-Pus Apoio Cultural Pet Distribuidor Olha quem está aqui comigo, gente, a Bete, que sempre traz dicas maravilhosas da Pet Distribuidor. Bete, qual é a dica de hoje? A dica de hoje, Catuxa, são os brinquedos da Pet Brinco. A gente sabe que é bem importante brincar e interagir com os pets. E nada melhor do que escolher brinquedos que tenham qualidade e promovam diversão para os nossos filhos de quatro patos. Nós temos tanto pelúcias maravilhosas como também esses mordedores. Bete, fala um pouquinho desses produtos aqui. Ah, eu falo sim. A Luopet tem petiscos que são biscoitos assados, com prebióticos integrais que promovem a saciedade. E também a diversão deles. São 100% natural e nós temos tanto pra cão como pra gato. Acho importante isso, viu? Com certeza. Gente, lembrando que esses produtos você encontra na República Pet de Maracanau e aqui no Canveva. Gente, eu estou aqui com o doutor Márcio Vasconcelos, que é especializado em Oncologia. Doutor Márcio, como é que vai o senhor? Eu tô bem, obrigado. Olha, pra quem tá lembrado e acompanha a TV Pet Show, a gente já esteve aqui antes na Vet Clínica com entrevista falando sobre a Oncologia. Porque muita gente pediu as especialidades, as especialidades que a gente vem mostrando aqui na TV Pet Show. Doutor, quando a gente fez a entrevista, choveu de perguntas falando sobre a quimioterapia. O senhor até deu uma pincelada, mas a gente recebeu muitas perguntas porque eu acho que é um assunto muito novo na veterinária. Acho que principalmente aqui no Ceará. Então a gente selecionou algumas e estamos aqui pra tirar essas dúvidas com o senhor. Que maravilha, que maravilha. Vamos lá. Doutor, então primeiro dá uma pincelada. O que é a quimioterapia? Por que que a gente, os animais, precisam fazer? Essa é uma... eu agradeço mais uma vez, né? E assim, fico feliz por ter surgido essas inúmeras perguntas, né? Até mesmo porque, como eu já falei num momento anterior, na outra ocasião, nós temos uma casuística muito grande de pacientes, eu tô falando de cães e gatos com câncer, e a quimioterapia, se nós formos entender o tripé do tratamento oncológico, existe a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Esse é o tripé básico, além de outras alternativas. E a quimioterapia é realmente... as pessoas têm um certo receio da quimioterapia, algumas dúvidas, principalmente em cães e gatos. A gente tem muita coisa que traz da medicina humana pra dentro da veterinária e aí as pessoas têm aquela imagem, né, de que quimioterapia é ou não é uma coisa boa ou ruim. Então, quimioterapia não é nada mais, nada menos do que um conjunto de medicamentos ou fármacos que são utilizados pra combater células neoplásicas ou a proliferação dessas células neoplásicas num organismo vivo. Isso é o básico do que é um tratamento quimioterápico. E quais são as situações? Todo tipo de câncer, o senhor faz a quimioterapia ou não? Como é que funciona? Não são todos os tipos de cânceres, na verdade, ou tumores que necessitam de quimioterapia, né? Existem alguns tumores que são mais responsivos à quimioterapia e aí sim, nós devemos empregá-la por quê? Porque já existe pesquisa que comprovam trabalhos ao longo de anos e anos e anos de que aquele tomor é responsivo à quimioterapia. Por exemplo, pacientes, cães, gatos com infoma, nós temos taxas de resposta que giram em torno de 80%, 90% só com o tratamento quimioterápico. Isso é excepcional, isso é maravilhoso, né? Então, assim, é todo paciente que nós empregamos quimioterapia? Não. Como eu disse, existem determinados tratamentos onde a cirurgia é mais empregada e ela por si só pode ser curativa, a radioterapia, outras modalidades, e uma delas é a quimioterapia. Então, nós temos limitações também. Não é todo tumor, lógico, que se emprega a quimioterapia. Doutor, nós recebemos de várias pessoas essa pergunta. Quando se fala em quimioterapia, nos humanos, a gente pensa logo nos efeitos. Vai cair cabelo, vários efeitos que acontecem. Nos animais também tem esses efeitos? Essa é uma boa pergunta, porque como eu já falei, muitos tutores, eles preferem fazer cirurgia ao invés de realizar quimioterapia. Muitas vezes nós precisamos da cirurgia e um tratamento adjuvante com o quimioterapia. E um dos grandes medos dos tutores são os efeitos da quimioterapia. O que é que pode apresentar? O que é que o meu animalzinho vai ter de efeito colateral? Um deles, que as pessoas normalmente perguntam, é se o animalzinho vai perder o pelo. Sim, existem algumas raças... Eu tinha essa curiosidade. Isso. Existem algumas raças, principalmente animais de pelo muito longo. Vamos dar alguns exemplos. Malteide, Shih Tzu, Lhasa, Yorkshire. Animais de pelo longo, de um modo geral. Esses animais, sim, têm uma predisposição maior até perda de pelo. Mas isso eu quero deixar bem claro que após o término do tratamento, esses animais serão repilados, o pelinho volta a crescer. Isso também acontece com alguns gatos, inclusive perde até os seus bigodinhos. Isso também ocorre em gatos. Mas assim, doutor, e a nível sistêmico, o que é que nós podemos ter? Os efeitos são concentrados em dois momentos. Um físico e outro hematológico. O que seria? O que nós temos normalmente de efeitos? Náusea, vômito, falta de apetite. E os outros efeitos normalmente nós encontramos, e são mais básicos, nós encontramos onde? Nos exames. Imunossupressão, ou seja, queda de imunidade. Mas eu quero deixar bem claro que quando a gente fala aqui de efeitos colaterais, de ter uma náusea, de ter um vôo, talvez ter uma diarreia, uma imunossupressão, nos animais esses efeitos são muito mais brancos do que em seres humanos. Algumas estatísticas demonstram que apenas 5 a 10% dos cães e gatos terão efeitos colaterais e quimioterapia. Olha que coisa maravilhosa. Em seres humanos, isso chega a 50%. Diferença. Muita, a diferença é muito grande. Então, por isso que nós sempre falamos que os tutores, eles têm que vivenciar quimioterapia. Não que não vai ter os efeitos colaterais. Sim, os efeitos, eles podem vir. Mas, normalmente, serão minimizados com o suporte adequado, seguindo as orientações que nós damos no pós-quimioterapia. Então, assim, fica tranquilo que os efeitos são algo, muitos deles, previsíveis e que nós conseguimos nos anteceder para, pelo menos, diminuir muito o efeito da quimioterapia para os cães e gatos. Doutor, há casos de contraindicação? Há casos, sim. E isso é uma coisa que nós nos debatemos muito. E, assim, quando nós vamos tomar uma decisão de realizar quimioterapia em um paciente, alguns fatores são levados em consideração. O escório corporal, qual é a condição que aquele paciente se encontra, o estado imunológico, a propriedade do paciente. Isso a gente leva em consideração. Quero deixar bem claro, é porque ele é um pacientezinho idoso que o animal não possa fazer a quimioterapia. Era outra pergunta que tinha para o senhor. Se vale a pena fazer animal idoso. Sim, sim, vale muito a pena. Contanto que o paciente, o veterinário, junto com o tutor, esclareça-o muito bem dos possíveis efeitos, reestabeleça uma condição fisiológica do paciente satisfatória para que ele possa receber a quimioterapia adequada, sem grandes intercorrências. Então, assim, mas existe? Existe. Isso é um conjunto que o veterinário avalia e vê se tem ou não condições daquele paciente receber. E quando eu falo condições, nós estamos falando de condição paciente e da própria doença. Porque, infelizmente, infelizmente, alguns animais já chegam para nós com a doença num estágio muito avançado, onde nós sabemos que mesmo a quimioterapia, que seria um tumor até responsivo, numa fase inicial, a quimioterapia não terá mais um efeito desejável, que traga qualidade de vida e uma maior expectativa. Então, muitas vezes, a gente pondera isso, vê um tratamento paliativo e aquilo que é melhor naquele momento para aquele paciente. Doutor Massa, eu queria agradecer o senhor mais uma vez. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas se o senhor permitir, estiver disponível, a gente volta outras vezes, porque vão surgir muitas perguntas, é um assunto que tem muita curiosidade. Mais uma vez, muito obrigada. E aí, gente, gostaram? Olha, quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação e envia aqui para o nosso WhatsApp. E não esquece, o nosso encontro, a partir de agora, é todo sábado, às 10h30, aqui na TV Ceará. Com reprise toda sexta, às 13h30. Olha, então, um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho